E aí povo Tamo aqui com mais uma partidinha de Battle Royale pra vocês No mapa de altos, servidor de times, mas mais uma vez solo né Eu gosto muito de jogar sozinho galera, independente de ser servidor de time ou não Eu acho que é um desafio maior você jogar só Então vamos lá né Eu já caí aqui bem no meio do círculo gigante, esse círculo preto é o que determina o limite máximo do mapa Ninguém pode passar desse círculo preto que morre Muita gente caindo ali ainda, eu marquei Colocore e eu vou... Eu vou lá, primeiro eu vou tentar achar alguma coisa aqui Não saber que tem essas casinhas aqui Quando é de noite assim que o jogo começa à noite, eles te dão já um óculos de visão noturna Mas tem hora também que você vai começar a jogar tipo 6 e 10 Se tiver um pouquinho de sol ainda ele não te dá não Embora que quando passe 5 minutos e já esteja a noite ele não te dão o óculos Aí fica meio complicado pra ti Pelo menos aqui já tem uma arma, opa, tem uma roupinha aqui Eu tô com essa roupa preta cara, mas por incrível que pareça O que te camufla melhor Esse amarelo aqui é o verde Olha só, porque no Night Vision ele muda né As cores ficam tudo pro verde e o canal verde ele... Tudo que é mais próximo ao verde fica mais bem camuflado à noite do que o preto Vou adiantar pra cidade Aqui é o servidor Day Night, então vai ter um círculo quase que completo de dia e noite Provavelmente a partida terminará à noite também Ela vai passar o ciclo do dia todinho E provavelmente ela vai terminar à noite Cheguei aqui na cidade e tá uma troca de tiros terrível aqui Vou ter que ter cuidado aqui nessa hora de lutear bicho Porque os caras caíram de PQD aqui bem alto Eu abri o paraquedas muito baixo Acho que é um pouco acima dos 300 metros Essa mochila aqui é pequena, mas... É o que tem pra hoje né Essa mira que eu peguei aí agora é a única mira que tem... Zirong, essas miras que tão... Pra você pegar no loot né Essa aqui e a do AK PSO Ó, ela também tem... Tem zirong e o resto não tem Você pode regular o zirong dela Até que enfim um coleto, ó Mais uma munição 556 Essa mochila menorzinha aqui Visívelmente menor do que essa preta, mas ela cabe mais itens O FPS tava até bom cara Chegou aqui na cidade e começou a... A cair Essa roupa aqui é melhor É doido hein Esse helicóptero vem com tão pouco combustível Uma vez eu tive até a oportunidade de pegar ele Mas eu não peguei porque... Eu fiquei cismado né Com... Com a questão do... Do pouco combustível De não conseguir andar muito A HK é melhor do que a... Ela 85 na minha opinião É mais fácil também de se encontrar um silenciador pra ela Por isso que eu tô trocando Cara, cadê essa galera? Os caras estavam trocando tiros antes de eu chegar na cidade Depois que eu cheguei e cessou Eu acho que eles já avançaram Eu tô dentro do círculo e eles devem ter... Nossa, travou aqui em quê? As vezes ele passa numa árvore dessa Não tem problema nenhum Outras vezes fica... Preso Ah, tão atirando ainda Cara, bom pra mim agora seria um capacete Cara, putz Tá difícil Não tem nada É um jogo muito maluco Cara, do nada o FPS cai Depois ele volta ao normal Vai entender Eu tô saindo da cidade Que começou a chover E o FPS deu uma queda brusca aqui Ah, cara Uma coisa que eu queria contar pra vocês É... Na atualização eles mudaram o som de algumas minas Antes você instalava qualquer tipo de mina Ele dava um bipzinho Agora as minas que eu instalei No caso no Battle Royale Só tem aquela mina de fio, né Ela faz um barulhinho que não te entrega mais a posição Porque aquela mina, cara Ficava inviável de você usar no final Chegava o círculo pequeno Chegava na parte que o círculo tava bem pequeno Não dava pra você usar Porque ele ia te entregar, entendeu Você tava com aquela mina e não ia servir de nada Você não tinha como armar Que a galera ia escutar o bip dela E tu ia entregar a tua posição Agora não Agora você arma É um somzinho metálico Como se o cara estivesse armando de verdade Uma mina Eu creio que seja daquele jeito E tu dá pra tu armar tranquilo Que não entrega a tua posição Outra coisa também que eles adicionaram Que isso aí eu já não gostei Sim Não é que eu não gostei Fica legal no jogo Fica Mas tanta coisa pra galera resolver Eles mudaram o som do PQD Quando você tá caindo O PQD fica fazendo um barulho O vento batendo no tecido É coisa desnecessária no jogo, né Poderiam corrigir isso aqui, ó O FPS oscilando, ó Do nada Vou chegar no círculo bem a tempo A galerinha que veio das cidades lá de trás Opa, tem um cara tirando aqui em cima Aqui na frente, ó Mas ele não tá tão perto assim, não Vamos ver aqui como é o terreno Eu creio que seja uma descida Se for uma descida eu nem vou Porque ele tá tirando em alguém Lá embaixo E se eu aparecer aqui Sabe se lá ser um time ou não É Tá muito negativo aqui Se ele tivesse em plano Mas tão tirando lá de baixo pra cá É uma sniper Eu e mais 7 Vocês veem, né O servidor tava com 37 players Ele agora não fecha mais em 42 Tem servidor que já começou a partida Com 29 players O círculo tá a 150 metros Eu e mais 6 O Zwinglum matou mais 1 Natalense Zwinglum Um abração aí, meu querido Ele e o Pepe Natal São daqui da minha terra Jogam muito Eu vou pegar mais aqui pela negativa Porque aquele cara Que tava tirando lá de baixo Pode me ver O problema é se tiver alguém Aqui na esquerda Nessa parte alta Porque agora eu tô sem cover nenhum Ó, tem um maluco Descendo lá de cima Ele vai parar pra atirar Opa Tem um maluco aqui na frente É isso? Tem um cara por trás de mim É sério? Vou adiantar porque ele vai ter que entrar pro círculo Ou ele entra Ou ele dança Se inscreve no canal Se inscreve no canal Curte o vídeo Compartilha Comenta Lembrando que tem live stream de segunda À sexta A partir das 9 horas da noite Já deu restrito Mas vai dar tempo de eu chegar Se esse maluco Ficasse atirando de mim Ele não ia conseguir entrar no círculo O dano agora é fatal É, bateu o dano e morreu Voltei na zona Cara, eu não gosto quando o círculo tá nesse Esse milharal aqui Cara Eu vou ter que Flanquear e vai anoitecer daqui a pouco Eu vou sair flanqueando Eu não vou direto Vou flanquear aqui Pra não Não ter que ficar dentro dessa porcaria Que eu odeio isso, cara Eu tô aqui em primeira pessoa Porque dentro do milharal Não dá pra ver quase nada Vai atualizar de novo Opa Esse TRN era o único Que tava com duas pessoas agora No final Eu e umas quatro A melhor hora de você sair Nessas horas assim Que tem tiroteio Porque a galera tá Trocando tiros lá E você tá só de boa Ninguém tá te vendo Eu particularmente Não gosto de jogar à noite, galera Eu não curto jogar à noite Eu jogo porque Hoje em dia você não pode estar escolhendo partida Tem pouca Pouco servidor Mas eu não curto O círculo tá aqui pertinho de mim Essa marcação que eu faço A 52 metros Não é nem a marcação que eu vou não É pra ter uma ideia Da direção Primeiro do que tudo E a distância Pra saber com qual tempo eu devo ir Entendeu? Mas geralmente Eu nunca vou pra marcação certa Dessa que eu faço Quando tá muito pequeno assim Em círculo Só pra ter uma base Um minuto O problema é que eu tenho De sair assim na última hora Que vai todo mundo O bom é que é o capacete do piloto Eu tô mais ou menos com Acho que 60% só de visão Do campo de visão que eu tenho disponível Por causa do óculos Ó Acho que é cada um Cada um por si Entendeu? Aqui Acho que não tem time não E mais três Tá restrito Ó Passou um cara aqui na minha direita Tá subindo Eu não vou nem atirar nele Vou tratar logo de entrar aqui Ele não me viu É muito difícil cara Você ver com a visão periférica Por causa dessas bordas pretas Vamos lá Ele tá ali em pézinho Vou esperar um pouquinho Aqui ver a outra galera Se manifestar Se não se manifestarem Eu vou ter que ir tirando Esse maluco aqui Tô vendo ninguém rastejar E eu tô do colete dois Não consegui pegar um colete três Ah ele foi atirar Ih cara Mataram ele Era o Zwingli Putz Ó Vocês tão vendo Por que não é bom você atirar Quando o círculo tá tão pequeno assim Ele entregou a posição Ele atirou no cara da esquerda Tem um cara na minha esquerda Que foi o que o Zwingli atirou E o cara que matou ele Tava embaixo dele cara Vocês viram que o tiro Foi de lado Do local Que ele atirou Então ele tava em cima De um cara Não viu Atirou no da frente E o cara que tava do lado dele Matou Então tá Eu contra dois aqui Eu sei onde estão os dois Agora é só esperar a hora certa De ir pro círculo Atualizou de novo Atualizou aqui na frente Mais ou menos nessa moita Só que eu tenho que ver Onde a galera tá Agora o pior é que Tem uma vala Certeza tem uma vala aqui Entre eu e eles Bom pra mim Por uma parte né Que eu posso avançar Sem eles me veem Mas também eu não tenho Uma noção exata De onde eles estão Aí complica né Opa Como eu falei O da esquerda E o da direita Tão trocando Tiros aqui Ah o da direita Matou o da esquerda Eu e mais um Putz é ruim de ver Cara Opa Ele tá aqui nessa moita Eu acho que ele tá Em pé nessa moita Você já está vendo melhor Porque na edição Eu clareio Mas aqui não Aqui tá escuro pra cacete Porque ainda não tá Totalmente a noite Ele tá em pé aqui Ué Ah não Eu acho que ele tava Sentado cara Abaixado Ela tá se curando Acertei Já era garoto Aê Caraca Ele tava Em pé Eu pensei que ele tava Em pé Mas é uma pedra Que tem lá atrás da árvore Ele tava Na verdade ele tava Agachado Eu atirei em cima Mesmo assim ele tomou Que ele tava se curando É cara Mas stealth de que isso Não pode não Arma silenciada Cara É o que há Se eu não tivesse De AK silenciado Talvez eu não tivesse Ganho a partida Porque ele ia saber De onde veio o tiro Mas ele tomou Arrajada Não sabia De onde veio Talvez seja Um jogador inexperiente Também né Em todo caso galera Mais uma vitóriazinha Aí pra conta Espero que tenham gostado Curte Comenta Compartilha Fui Tchau 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 Tchau